Olha meus amigos, vamos seguindo aqui com o programa Nossa Terra, Nossa Gente, TV APRP, canal 6 digital, mostrando o que é de melhor da nossa musicalidade sergipana para todo o Brasil. Eu vou convidar agora o meu amigo Silvio Rocha, ô homem de rocha. Bom dia Silvio. Bom dia Zito, um prazer enorme estar aqui nessa casa que recebe e valoriza a música verdadeiramente. Claro, claro, aqui as cancelas estão abertas para os nossos artistas sergipana para todo o Brasil. Aliás, nós temos recebido bastante artistas de outras regiões do país, já veio de tudo quanto é lugar do Brasil, já passou por aqui. Agora nós, é nós, depois é nós de novo. Novamente e outra vez. É, nós temos que se orgulhar disso, porque nós temos um programa que vai para todo o Brasil e uma pena que deveria de ter em todos os estados brasileiros, mas Sergipe pode se orgulhar disso, que nós temos um programa altamente cultural. É verdade. Da música, mostrando a nossa terra, a nossa gente e você não é diferente trazendo essa musicalidade sua para todo o Brasil hoje aqui, mais uma vez no programa Nossa Terra, Nossa Gente. Eu é que fico feliz, né? Porque a casa é bacana, a casa é nossa, é bem aconchegante. A recepção é maravilhosa. Sempre revejo meus amigos, né? Sempre... Botar os assuntos em dias, né? Com certeza, que é bom demais. Isso, então vamos cantar? Vamos sim. Alô, homem que vai cantar mais nós agora, no programa Nossa Terra, Nossa Gente, ele... Sílvio Rocha, botando o pocão de Tommy Rocha. Como eu tô nessa casa nordestina, meio de nossa, eu tenho que cantar um shotinho, um shotzinho. Todo tempo, quanto houver pra mim, é pouco pra dançar com meu benzinho numa sala de reboco. Mas todo tempo, quanto houver pra mim, é pouco pra dançar com meu benzinho numa sala de reboco. Mas todo tempo, quanto houver pra mim, é pouco pra dançar com meu benzinho numa sala de reboco. Mas todo tempo, quanto houver pra mim, é pouco pra dançar com meu benzinho numa sala de reboco. Enquanto fala e vai tocando, vai gemendo, eu vou dançando, eu vou dizendo, meu amor, pra ela é só. E ninguém nota que eu tô lhe conversando e nosso amor vai aumentando, pra que coisa amar melhor. Todo tempo, quanto houver pra mim, é pouco pra dançar com meu benzinho numa sala de reboco. Mas todo tempo, quanto houver pra mim, é pouco pra dançar com meu benzinho numa sala de reboco. Todo tempo, quanto houver pra mim, é pouco pra dançar com meu benzinho numa sala de reboco. Mas todo tempo, quanto houver pra mim, é pouco pra dançar com meu benzinho numa sala de reboco. Só fico triste quando o dia amanhece. Ai, meu Deus, se eu pudesse acabar a separação. Pra nós viver igual a dois sanguessugos e nosso amor pede mais fuga do que essa que nos dão. Todo tempo, quanto houver pra mim, é pouco pra dançar com meu benzinho numa sala de reboco. Mas todo tempo, quanto houver pra mim, é pouco pra dançar com meu benzinho numa sala de reboco. Todo tempo, quanto houver pra mim, é pouco pra dançar com meu benzinho numa sala de reboco. Mas todo tempo, quanto ao pé pra mim é pouco Pra dançar com meu venzinho numa sala de reboco Enquanto o fole vai tocando, vai gemendo Eu vou dançando, eu vou dizendo meu amor pra ela só E ninguém nota que eu tô lhe confessando E nosso amor vai aumentando pra que coisa mais melhor Todo tempo, quanto ao pé pra mim é pouco Pra dançar com meu venzinho numa sala de reboco Mas todo tempo, quanto ao pé pra mim é pouco Pra dançar com meu venzinho numa sala de reboco Todo tempo, quanto ao pé pra mim é pouco Pra dançar com meu venzinho numa sala de reboco Mas todo tempo, quanto ao pé pra mim é pouco Pra dançar com meu venzinho numa sala de reboco Oh, beleza! Presta atenção! Dança, minha morena, dança! Isso é artigo de luxo, hein? É artigo de luxo. Você vai segurar só um pouquinho aí, que eu vou falar aqui dos colaboradores. Já já você volta com mais artigo de luxo dessa natureza, viu? Tá bom? Olha, amigos, deixa eu assuntar, deixa eu espiar aqui. Temos aqui o apoio cultural da Casa das Imagens, na Avenida Coelho e Campos, número 166, lá do Lojão dos Couros. A maior e mais completa loja de artigos religiosos do Nordeste do Brasil. Você quer ser lembrado sempre? Dê uma imagem de presente. Temos aqui também o apoio cultural da Madeireira Padre Cícero, o atacado de varejo, a maior diversidade de madeira do mercado. A Madeireira Padre Cícero fica na Avenida São Cristóvão, número 4171, aqui no Orlando Dantas, na nossa querida Aracaju, capital de todos os sergipanos. Telefone de contato é o 079-325-16544 ou 325-1392. Fala com o vaqueiro Ney Wagner e o vaqueirão Zé Carlos botando boi na faixa só em preços baixos. Ei, Silvio Rocha, uma rocha vaqueiro. Cantar umas cantigas bonitas pra nós. O que é que vai vir agora? Sampa de Caetano Veloso. Samba? Sampa de Caetano Veloso. Ah, não é samba, é sampa. Que bom. Vamos cantar o sampa? Ele, Silvio Rocha, botando, descendo na manhada, que subindo é contra a mão e tome rocha. Que só quando cruza a Ipiranga e a Avenida São João É que quando eu cheguei por aqui eu de lado entendia Da dura poesia concreta de tuas esquinas Da deselegância indiscreta de tuas esquinas E ainda não havia para me irritar ali a sua mais completa tradução Alguma coisa acontece no meu coração E só quando cruza a Ipiranga e a Avenida São João Quando eu te encarei frente a frente eu não vi o meu rosto Chamei de mau gosto o que vi de mau gosto, mau gosto É que nasci só achar feio o que não é espelho E a mente apavora o que ainda não é mesmo velho Nada do que não era antes quando não somos mudantes E fosse um difícil começo afasto Que não conhece bem outro sonho feliz de cidade Aprendi depressa a chamar-te de realidade Porque é do avesso, do avesso, do avesso, do avesso Do povo oprimido nas filas, nas filas, favelas Da força da grana que ergue e destrói coisas belas Da feia fumaça que sobe apagando as estrelas Eu vejo surgir teus poetas de campos e espaços Tuas oficinas de florestas, teus deuses da chuva Pan-América de África, Zutópicas, Cúmulo do Sama O mais possível é o novo quilombo de Zumbi E os novos baianos passeiam na tua garoa E os novos baianos te podem curtir uma boa Oh, mundão, cabanão, que eu choro, rapaz Você é demais Vamos que canta bonito, né? Voz maravilhosa, diferente Obrigado Parabéns, viu, Silvio? Parabéns de verdade Obrigado mesmo É um prazer assim, Tava Eu gosto muito de vir aqui na PLP E com sua presença, você que é um talento mesmo Muito obrigado Fiquei muito feliz também em saber que a dupla votou, né? Isso, Léo Izito Léo Izito e votou com toda a força fazendo um trabalho belíssimo Estou até sabendo que está saindo aí do forno A bolacha, uma bolacha de... Já está pronto, já está pronto A gente fez fazendo agora, fez para o desaforo Tá bom? Olha, Silvio, vamos fazer mais uma? Vamos sim, sim, sim Fazer mais uma gostosa canção Daquelas que dói dedo O que é que tem pra nós aí? Vamos cantar uma música do Zé Ramalho Zé Ramalho, parabéns É, chão de jeito Zé Paraíba Ramalho É, Zé Paraíba Ramalho Pois é, então gente Mais uma vez ele, meu amigo Silvio Rocha Botando, descendo Que subindo é contra a mão E tome rocha O que é que tem pra nós? Eu desço dessa solidão Espalho coisas sobre um chão de giz A meros devaneios tolos A me torturar Fotografias recortadas Em jornais de folhas A miúde Eu vou te jogar Um pano de guarda-confetes Eu vou te jogar Um pano de guarda-confetes Disparo balas de canhão É inútil Pois existe um grão-vizê Há tantas violetas velhas Sem um colibre Queria usar, quem sabe Uma camisa de força Ou de Vênus Mas não vou gozar de nós Fumando apenas um cigarro Nem vou te beijar Bastando assim o meu batom Agora pega um caminhão Na lona ou a nocaute Outra vez Pra sempre fui acorrentado No seu calcanhar Meus vinte anos De boy That's all the baby Pode explicar Mas não vou gozar de nós Fumando apenas um cigarro Nem vou te beijar Gastando assim o meu batom Quanto aos panos dos confetes Já passou meu carnaval Isso me explica Por que o sexo é assunto popular Com mais Estou indo embora Baby, baby Com mais Estou indo embora Com mais Estou indo embora Baby, baby Com mais Com mais Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh, 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 oh Esse é o nosso amigo Silvio Rocha É rocha, não é brinquedo não É primeira de luxo Artigo de luxo, a responsabilidade é grande Cantando um musicaço Desse aí do Zé Ramalho Quero te agradecer, o nosso muito obrigado Tudo de bom, volto sempre aqui A casa é sua Muitas felicidades, conserva esse gogó que merece Eu é que agradeço essa casa A todos que fazem a PLP A você Zito, que faz isso Apresenta os artistas com o maior talento Nossa obrigação, a gente faz por amor E com muito carinho a nossa música E de uma forma bem generosa Zito, está de parabéns, está de parabéns o programa Porque acolhe Toda a produção, toda a casa da PLP Acolhe toda a nossa arte, nossa cultura, nossa gente Isso, fazendo arte, fazendo arte Cinco para fazer dez, tudo de bom, felicidade Valeu demais Valeu, é dez, é dez Daqui a pouco a gente volta com mais alegria Mais coisa boa que o povo gosta Aqui no programa Nossa Terra, Nossa Gente Tome Forró A gente volta com mais alegria